Boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. A gente ainda tem um minutinho ainda. Oi, oi. Vamos esperar o pessoal chegar para a gente começar a nossa live. Todo mundo querendo saber para onde viajar, quanto viajar. A Bia já entrou aí. Já mandei o convite. Oi. Bom dia, boa noite. Tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo joia. Tava com uma musiquinha aqui. Falei, deixa eu te dar uma animada aqui enquanto não começa. Até porque a gente vai falar de coisa boa, né? Então tem que estar animada aí todo mundo, né? É isso mesmo. A gente tem que falar de coisa boa, né? Tem que falar de coisa boa. Exatamente. Então quanto mais notícia boa, mais para frente a gente olhar, melhor, né? Você está animada? Eu estou animada. Estou animada porque agora as coisas parecem que devagarzinho estão voltando, né, Bia? Então agora é hora de olhar para frente. Você está animada por aí? Muito animada. Hoje eu recebi mais um e-mail da Iberia também falando que as operações aéreas retomarão agora em agosto. A gente disse que a British também vai retomar com os voos dela saindo de São Paulo direto para Londres agora em agosto. Então assim, tudo indica que as coisas estão voltando. Pois é, Uai, não tinha voo para lugar nenhum. Agora já tem duas companhias aí voltando a operar. A previsão também da Air Canada é para setembro, né? Então já temos coisas aí bem boas. Antes da gente começar, Bia, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite para participar aqui com a gente e aproveitar a oportunidade também para demonstrar todo o meu respeito por esses profissionais de vistos consulares, né, despachantes. Porque muitas vezes as pessoas chegam até experimento e morrem de medo do processo de visto, né? Ah, se o meu visto for negado, eu quero ir para tal lugar, mas eu tenho medo do visto. Então é necessário entender que quando bem assessorado, né, quando a pessoa vai com um suporte bacana, o visto ele é um processo, ele não é um empecilho. Então, por isso que a gente tem essa parceria aí bem bacana com profissionais bem qualificados para poder ajudar a gente nesse processo, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Amanda, é aqui da Experimenta Intercâmbio e agora a Bia vai se apresentar aí também para a gente. Bia. Então, gente, tudo bem? Bom, eu, Fabi, né, a Amanda já falou, eu sou diretora do Mundial Vistos, né? A gente é uma empresa aí de assessoria documental para viagens internacionais, então nosso carro-chefe é visto, né? Mas a gente trabalha com a lei de migração brasileira, regularizando, né, residência de estrangeiros também no Brasil, que vem a estudos, igual a gente brasileira vai para fora estudar. E hoje a gente tem 12 escritórios, né, no Brasil, espalhado de Porto Alegre à Fortaleza. Então, assim, a gente está super disposto e disponível, né, para dar um curso para vocês. Nosso papel é desburocratizar um pouco, né, tranquilizar. Exatamente. Um curso de bicho, que sempre acham que é um bicho de sete cabeças, e realmente não é, né? São processos administrativos, mas que exigem cautela, controle, né, organização, né? Exatamente. E a gente faz isso com todo o know-how, a gente faz isso há quase 20 anos. Exatamente. Eu, atualmente, há mais de 20 anos. A gente do turismo, né, Bia? Eu acho que a gente tem uma paixão tão grande. Eu, com o intercâmbio, eu estou há 12 anos. Então, assim, a gente vai aprendendo a trabalhar daqui e dali, a gente cria uma paixão tão grande. E a gente quer mostrar para os outros que é tão possível viajar quanto, né, assim, as pessoas que ficam colocando bicho de sete cabeças aí. E não é. É planejamento, né? É tudo. É planejamento. Exatamente. É planejamento. Bom, Bia, então vamos lá. Para onde que a gente pode viajar? Eu acho que a gente pode começar falando pelo Canadá, principalmente, porque é um destino que é muito procurado. As pessoas gostam demais. E é um destino também que atende vários perfis, né? Estudantes de menores de idade que vão para o programa de high school. Curso de idiomas de curta duração, de longa duração. Quem quer fazer uma formação profissional. Quem quer pegar uma residência. Então, bora lá para o Canadá. Como é que está a situação? Posso ir para o Canadá amanhã, Bia? Como é que está isso? Ainda não. O que acontece é o seguinte, na realidade, a gente está assim, muitos países, eles estão com as fronteiras fechadas. A maioria, inclusive, para nós brasileiros, né? A gente está no momento da pandemia muito delicado, né? É onde a pandemia está mais forte no momento, é no continente americano, né? América do Norte, América do Sul. Então, realmente, as fronteiras para a gente está... A maioria dos países não estão recebendo de forma alguma. A não ser que sejam casos específicos, né? Tem alguns casos que são extraordinários. Esses casos, eles precisam de serem avaliados, né? Para ver se conseguem entrar. Aí, a gente pede uma prévia avaliação do contulado. E se eles aceitarem a aplicação, a gente faz. Mas, no Canadá, a princípio, o que está acontecendo? A gente consegue fazer as aplicações para o visto, tá? Porque a aplicação para o visto canadense, ela é online, né? Hoje e depois da pandemia também. Então, aquela opção de ser física não vai existir mais, né? Agora, ela exige, além dessa aplicação online, a presença, né? No centro de atendimentos, que é no VAC, para a retirada da biometria, fotografia digitalizada, e entregar o passaporte. Porque, como a aplicação é online, o passaporte, ele não é entregue ao contulado. Só uma cópia. E, se o seu visto é aprovado, você precisa mandar para lá, para que o contulado cole o selo no seu passaporte e depois devolta, né? Então, tem esse segundo passo aí, que eu acredito que seja o passo mais delicado hoje, né? Nem a questão da análise. Porque, como está tudo fechado, e os centros de atendimento estão fechados, e ainda não deram previsão de reabertura, Então, o atendimento do candidato ao bispo, ele ainda não vai conseguir ser concluído devido a essa segunda etapa. Mas, a gente está aplicando, tá? Então, assim, para intercâmbio, por exemplo, né? Que é o seu carro-chefe, que é o que você está aí falando, e a gente vai falar sobre o peixe, o que acontece é que as pessoas precisam de um período de programação, né? Então, eu acho que nada mais cauteloso de começar uma aplicação agora, né? Primeiro, a questão do intercâmbio, porque tem que ter a falta de aceite. Então, tem que ter o intercâmbio. Então, após o fechamento aí com você, a pessoa deve nos procurar, e a gente começa a aplicar, tudo de passo a passo. Até porque também, acredito eu, me corrija se eu estiver errada, que com esse tempo todo parado, pode ser que a demanda também cresça bastante nos consulados, né? Então, tem que dar essa adiantada mesmo, de toda forma, para poder acelerar o processo, né? Quando voltar tudo, quando os VACs voltarem a atender presencialmente, é isso mesmo? Então, essa é uma das nossas maiores preocupações. O que acontece? Quem viaja, viaja. Quem ama viajar, nunca vai parar de viajar, né? Independente de uma pandemia, de outra, isso aconteceu hoje, mas a gente pode acontecer muito mais coisas ao longo da nossa vida. E quem ama viajar, vai continuar sempre viajando. E quem não se adiantar, ou se preparar, ou se programar, vai sim. Vai lá para o final da fila. E vai lá para o final da fila. E isso pode ser péssimo, porque no final das contas, se eu tenho uma programação para viajar em janeiro, em fevereiro, em março, eu realmente tinha que já estar olhando agora. Exato. Então, assim, não pode deixar para depois. E isso acontece também. Em outubro, em novembro, vai conseguir resolver lá para fevereiro, para o máximo do ano que vem, de 2020. Exatamente. E isso acontece com as escolas também no exterior, né? Então, assim, as escolas estão se programando já para essa retomada, que é igual você falou, os brasileiros estão impedidos de entrar, mas outras nacionalidades já podem viajar, né? Então, muito provavelmente, vai abrir primeiro que a gente também. Então, de fato, o planejamento é super importante. Então, para o Canadá, a gente pode começar o processo online, mas ainda não sabe quando que pode finalizar, uma vez que os VACs ainda estão fechados. É isso mesmo, né? Isso. Agora, pensa com a gente. Vamos usar assim. Agora a gente tem que usar no senso crítico. Claro. No momento esse, a gente também tem que usar. Todas as dicas são super bem-vindas. Manda tudo. É. Olha só. Imagine que os consulados para a Europa já se abriram, já estão atendendo, já estão aplicando visto, apesar da fronteira ainda estar fechada para brasileiro hoje, né? Mas a maioria tem um tanto de consulado que já abriu para prestar serviço de visto. O português abriu agora, dia 1º de julho, esse mês. Então, o que acontece? A gente entende que a tendência daqui para a frente é tudo ir se abrindo. O Brasil está passando por esse momento, a gente está acompanhando, mas aqui a gente já está começando a descer. E na hora que tiver um controle maior da pandemia, acabou. Todo mundo volta a circular. Volta. E eu acho que, assim, as pessoas estão com sede de viajar, né? Eu acho que essa coisa de não poder, de a gente não pode, não tem voo, não tem processo de visto, não tem nada, isso dá uma angústia muito grande, principalmente para aquele que ele, antes disso, estava no embalo e aí teve que parar tudo. Então, de fato, isso é super importante mesmo, ter essa notícia. E aí você falou da Europa, então, posso ir para a Espanha, posso ir para a França, como é que está? A aplicação de visto já iniciou, já voltou ao normal. Então, quem está indo e visto para a Europa, na realidade, é nos casos de tudo, porque a gente sabe que o brasileiro não precisa de visto, para a maioria dos países da Europa, há turismo. Então, o que acontece? No momento, o brasileiro não pode entrar na Europa para fazer turismo, tá? A fronteira está fechada. Mas olha que notícia legal. A Espanha, por exemplo, hoje, eu conversei no consulado da Espanha do Rio, que é a nossa jurisdição, por causa de um visto para o mestrado, não um visto para estudos. E como é um estudo de... vai dar nove meses, se não me engano, dez meses, ou seja, longo sejur, né? Uma longa duração. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela vai poder embarcar. Entendeu? E eu vou... Olha que você vê que coisa boa. Na Espanha tem... Pode continuar, desculpa. São condições, entendeu? Eu estou falando assim, é considerado como se fosse uma residência temporária, não turismo. Então, ela está. Ela vai ter que entrar para fazer a quarentena, tá? Aquele protocolo de quarentena, 14 dias, não, não. Mas pode ir. Ótimo. E a gente teve um caso também de um estudante que foi para... embarcou no final de semana para Londres. Ele conseguiu embarcar, teve também que cumprir a quarentena proposta pela escola. A casa de família aceitou ficar com esse estudante. Ele começou o curso online e aí ele vai fazer o curso presencial ao final dessa quarentena aí de 14 dias. Mas é necessário, né, ressaltar que foi preciso apresentar toda a documentação corretíssima na entrada do país porque está bem rigoroso, né? Então, é super importante isso que você colocou sobre o... que o visto de estudante ele não entra como um turismo, né? Então, como não está nessa classificação de turismo, as pessoas conseguem entrar, então, nesses países aí que já estão abertos tipo a Espanha que tem um programa também super bacana de estudo com trabalho. Então, para quem quer ir para lá para poder fazer o programa de estudo e trabalho fazer um curso de longa duração na França já pode se preparar. Já deixa a dica. Isso mesmo. Maravilha. Muito bom. Irlanda também. Suíça também, tá, gente? Suíça também. Suíça. Suíça, França, Espanha. Esses países todos. Portugal está se aplicando para visto. Então, assim... Irlanda também, tá, né, Bia? Pois é, Irlanda. Brasileiros não precisam de visto para entrar na Irlanda também, né? Igual... A Irlanda é um pouquinho mais delicada o seguinte. A pessoa tem que verificar com a instituição de ensino a exigência dela. Tipo assim, a política dela interna. Porque como a permanência, a residência dela, né, com base nos estudos, está muito vinculado à instituição de ensino, ela tem que dar uma linhada aí. Porque eu acho que tem escolas que não estão dando aula ainda presenciais e tudo. Então, quando depende da instituição, tem que dar uma olhadinha. Mas, assim, também. Está todo mundo na mesma situação. Lembrando sempre que a quarentena, ela é importante, né? É. Ótimo. E uma coisa também que eu acho que vale ressaltar é que a gente está num momento super dinâmico, né? Então, assim, igual você falou, hoje à tarde você teve atualizações aí já boas, né? Graças a Deus. Exatamente. Mas, então, hoje é necessária a quarentena, mas pode ser também que futuramente eles implementem, não sei, de repente fazer um teste aqui no Brasil antes de embarcar e apresentar na entrada, né? Você acha que isso seria um cenário possível também, Lia? De acordo com a sua experiência, o que você me diz, assim? Sim, claro. Na realidade, o que está acontecendo? A cada momento, né, a gente, de manhã, era uma notícia, eu até te falei hoje, né, que de manhã eu tinha feito um stories, só que eu fui postar o stories depois do almoço. Já mudou tudo. Já tinha mudado. Mas eu falei, ah, não vou postar porque eu já fiz. Mas é uma coisa muito engraçada. O que está acontecendo? A gente tem que acompanhar mesmo a mídia o tempo inteiro, sabe por quê? Os fatores mais importantes para que as coisas voltem ao normal, né? Eles estão mudando o tempo inteiro. Eles estão estáveis, né? Agora, sabe o que é bem legal, Amanda? É o pessoal acompanhar isso também através, tem dois canais que o pessoal pode acompanhar. Tem um link só sobre a Europa que eu não lembro o nome, gente, direito, mas é é reopen Eu vou colocar depois o link aí para você que você pode passar a principal. O pessoal consegue entrar lá e colocar qual país que vai. Se eu sou do Brasil, eu estou indo para a França. Aí ele ele é online, né? Então, o tempo que ele está atualizando, eu abri agora, por exemplo, Espanha, só para ver. Aí ele é de um país da União Europeia ou da Noruega aí fala Hoje Muito bom Entendeu? A partir do dia 21 aí fala direitinho o que está acontecendo qual que é a regra hoje que é isso A gente não consegue acompanhar o mundo inteiro Então, hoje a gente está com algumas ferramentas que nos ajudam a acompanhar Então, quem quer estudar já estava com o visto na mão e não embarcou é a hora de começar a buscar essas ferramentas e acompanhar para ver Agora eu já posso embarcar E vai Reprograma Isso é muito importante Ter essas informações bem atualizadas porque muda muito Gente, a gente aqui do Lodicana é Bia A gente não consegue acompanhar Até para um processo de uma matrícula nova também A gente precisa enviar para a escola para saber como que está Pode ter Os centros estão abrindo gradativamente mas pode ser que em algum momento pode fechar de novo Então, é importante ter uma informação bem atual junto da escola junto com o despachante e junto com as fronteiras de acordo com esse site Tem o site do IATA também que é super bacana Eu vi que tem um post na página da Mundial A gente colocou também lá na página da Experimento que o site do IATA também ele é bem bacana para a gente poder acompanhar tudo isso como que está a sensação de entrar E também está em acompanhamento online ele está o tempo inteiro as informações estão sendo atualizadas Então, são dois canais legais O da Europa eu gostei demais eu vou colocar depois aqui Coloca que esse aí eu não conhecia e estou curiosíssima aqui para saber também que é super bacana já que a Europa o processo é um pouco mais rápido porque não precisa desse visto daqui do Brasil para a grande maioria dos casos Exatamente E foi um dos motivos que eu pesquisei muito porque eu estou cheia de processo de visto de estudante para a Europa Muito bom, gente Ah, que saudade de fazer orientação de embarques Mas vamos fazer já já A Lídia perguntou aí da Oceania Então, bora para a Oceania Como é que está lá Austrália, Nova Zelândia me conte Então, gente Austrália, Nova Zelândia a gente também está com a fronteira fechada para nós brasileiros Mas com relação à programação eu volto a dizer aquilo que eu acabei de falar Os vistos para Nova Zelândia e para a Austrália também são vistos que são requeridos de forma online Então, a gente tem pedido Inclusive, olha semana passada a gente teve três aplicações de vistos para a Austrália E a única coisa que eles falam é o seguinte Como a gente está aplicando agora Normalmente o pessoal está com a previsão de estudos Ou é para o final do ano Ou é janeiro Alguma coisa assim O que está acontecendo? A gente No próprio aplicação quando a gente faz aplicação a gente insere aplicação Então, o próprio sistema O próprio sistema fala Ele já dá um aviso Dizendo que o pedido vai ser processado e tal Tudo certinho Mas que no momento não se pode entrar no país Nós brasileiros que nós brasileiros não podemos entrar até porque é uma aplicação feita de brasileiro Então, o próprio sistema já busca Então, já tem algumas informações e dizendo que se houver de acordo com a demanda dele se houver uma demanda maior de outras cidadanias que podem que as fronteiras estão abertas o processo ele vai se arrastando um pouco Então, pode não concluir dentro daquele período previsto Pode demorar um pouquinho mais Entendi Pode demorar um pouco mais Mas Mas então eu posso dar entrada no meu visto australiano Que é a mesma coisa também É porque quando a gente faz uma matrícula na escola australiana também tem o prazo para poder receber o ECOI que é o documento necessário né, Bia para poder dar entrada no visto Então contando que tem o prazo do recebimento do ECOI tem o prazo de aplicação do visto e a demanda reprimida mais um motivo aí também Exame médico O exame médico Os exames médicos também estão suspensos Olha só Não são Aqui em Belo Horizonte eu não sei como que a Juliana a doutora Juliana cansada está fazendo mas não está suspenso 100% não Porque no Rio de Janeiro a gente teve cliente que inclusive teve um que eu que marquei no consultório da médica para o cliente e ele foi e fez Uai, que coisa boa Eles estavam atendendo acho que duas vezes só na semana se eu não me engano era terça e quinta mas eles estavam atendendo até porque a demanda está menor né É As coisas estão acontecendo Elas só estão acontecendo mais devagar mais lentamente com menos Mas está acontecendo Com menos intenso Tudo está acontecendo Tudo está acontecendo Gente O negócio é ter paciência que aos poucos as coisas vão voltando e tem que ser com muita cautela né Bia porque também enfim a gente ir para um outro país sem ter segurança que né ou que a gente não vai contaminar ninguém também já que aqui no Brasil a coisa ainda está faltando um pouco de controle aí e que também nada vai acontecer com a gente né Então tudo isso é em prol de todo mundo é para beneficiar todo mundo Mas a Austrália ficou parada por um bom tempo eu fico super feliz de saber que eles voltaram A gente não conseguia nem aplicar o visto Algum tempo Não estava nada Nem abriu Abriu nada A gente nem aplicava E agora já é Ou seja desde abril que ficou tudo parado no consulado da Austrália na embaixada Nossa Jesus Então está voltando Um passo e tanto Estou super feliz com essa notícia da Austrália E Nova Zelândia Posso ir para Nova Zelândia? Também Aqui em Nova Zelândia é engraçado porque eles seguem sempre assim o mesmo padrão Então sempre andam juntos né Inclusive eles são os melhores países nas condições né do cuidado com o coronavírus né com a pandemia de a forma que eles fizeram né tudo acontecer que eles controlaram que eles administraram A Nova Zelândia inclusive foi super elogiada né sobre a em relação a contenção do do vírus os lockdowns feitos nos devidos momentos então além de tudo de já voltar a funcionar embora ainda esteja fechado para a gente né mas é um país que daí vocês podem ver a segurança que eles trazem para qualquer um que quiser ir tem programas de curta duração de longa duração o vício da Austrália as pessoas tem mais medo viu Bia todo mundo morre de medo de um vício da Austrália que é não sei o que muito difícil mas conta para a gente um pouquinho aí como que é difícil mesmo assim esse vício da Austrália como que funciona não na realidade o vício da Austrália ele é um vício organizado vamos dizer assim né usar uma palavra correta ele é um vício que ele é analisado através de documentação física física assim né que a gente tem que anexar é análise é documental né física não porque é tudo digital disse que eu usei a palavra errada é uma análise documental né não tem entrevista não tem nada disso é analisada na própria imigração mesmo australiano então o que acontece é um país gente que nossa faz super questão sabe de receber estudantes é um dos países assim mais flexíveis com relação a a questões migratórias mesmo sabe de migração de mudança de status lá dentro você poder aplicar você foi como estudante mas você conseguiu alguma coisa você aplicar para a residência com base na lei deles é um país espetacular para isso muito e eu tenho até o meu próprio depoimento né eu fui para a Austrália os famosos seis meses que viraram dois anos e eu fui para ficar seis meses quase minha filha e todo mundo me pergunta mas por que você voltou para o Brasil mas era um outro momento de vida mas sim de fato uma vez que a gente está lá dentro é muito tranquilo da gente mudar o status estender o visto eu tenho amigas que estão lá e que já tem passaporte australiano né que ficaram que cumpriram o passo a passo certinho então isso tudo vai contando pontos né e é o que você falou é organizado então uma vez que você faz a coisa correta você vai ficar o segredo é esse fazer de forma correta é um país que ele preza muito pela verdade né pelo objetivo real da pessoa ele pensa assim no que que o a Austrália ela pode realmente acrescentar na sua vida acadêmica profissional porque eles têm esse interesse o governo é muito preocupado e assim sempre acrescentar na questão de parcerias né parceria de mão dupla você vai vir pra Austrália você é uma pessoa que vai vir vai trazer algo pra gente porque esse intercâmbio né de nacionalidades é muito importante pro mundo inteiro né é tem que se abrir mais pra isso inclusive tem não é nada parte da nossa cultura receber estrangeiro né então e isso é o que causa às vezes tá mudando tá mudando tá mudando vamos mudar rápido aí tomara né eu sou a pessoa que eu sou vamos falar assim né eu brigo pela internacionalização do mundo e principalmente pelo Brasil né então eu trabalho com isso diretamente eu ligaria com estrangeiro hoje no Brasil muito mais do que eu já liga de sempre passado uai muito bom isso é bem legal saber né então isso é muito bacana assim eu acho que essa experiência internacional todo mundo devia ser obrigatório todo mundo deveria passar por ela né porque o tanto que é rico né essa troca esse entendimento enfim tudo isso peraí que tem uma pergunta aqui só que a gente vai voltar lá porque conclui então que eu já faço sua pergunta é o seguinte quem tem medo com relação ao visto da Austrália não tenha medo eu acho que se você tem uma ótima assessoria você tem uma orientação alguém te seguindo direitinho aqui gente a documentação é a chave é o segredo agora a Austrália é um país que como se você se propõe para a Austrália para estudar ele está muito ele tem certeza que o seu objetivo é estudar ele tem que ter certeza que o seu objetivo é estudar apesar dele te proporcionar 20 horas de trabalho semanais com visto de estudos porque tem gente que você sabe né tem gente que fala eu estou indo para estudar mas o objetivo está lá na frente é outro não a gente tem que pensar primeiro com o objetivo principal para depois você ir galgando né cada degrauzinho e chegar aí tanto que as escolas elas exatamente tanto que as escolas elas cobram né a presença de no mínimo 80% do estudante então se o estudante não atingiu não está indo na aula está só trabalhando para ganhar dinheiro enfim e não vai para a aula vai dar ruim até a prorrogação da estrada dele não é aprovada exatamente tem um acompanhamento ele não consegue nem terminar né porque a escola denuncia isso então não pode mesmo então de volta aí o tanto que eles são organizados e corretos né e é por isso que tem que comprovar a questão da estabilidade financeira ou seja do dinheiro disponível né para o período que se propõe a permanecer na Austrália então olha só se está tudo certinho a questão do dinheiro a pessoa realmente tem uma história né vamos falar assim um motivo de viajar adequado é uma história coerente né onde tudo aí eu sou estudante o inglês vai fazer diferença na minha vida profissional vai né me dar tem uma história que vai resultar num sucesso você pode ter certeza que vai ser bem analisado e tiver tudo certo a Austrália é muito um mais um igual a dois né eles pedem isso você apresentou isso seu visto é concedido e no caso de uma recusa eles também justificam exatamente o porquê que o visto foi recusado e muitas vezes é coisa que a gente fala assim olha pode melhorar aqui pode melhorar mas aí a pessoa já tentou de tudo também ela fala olha isso é o máximo que eu consigo a gente vai tentar né pode reverter depois também tentando melhorar documentação né então isso acontece às vezes há uma má interpretação por parte dos consulados todos né então Rafael que está querendo ir para a Austrália em 2021 Rafael pode aí ó agilizar porque já está na hora isso aí e está mesmo né já tem que olhar o programa de intercâmbio para a gente poder correr atrás do seu visto né até da programação para aplicar o visto porque às vezes a documentação não está do jeito que tem que estar a gente bom então se você vai em março a gente tem um tempinho aí para programar como você deve movimentar sua conta né depositar um dinheiro fazer isso fazer aquilo que aí a aplicação do visto sai redondinho exatamente isso é super importante organizar esses documentos aí porque às vezes dá um certo trabalho mesmo para ficar tudo bem certinho mas é um trabalho que vale a pena que é como eu disse é o processo que vai resultar na sua viagem no seu intercâmbio para onde quer que seja né isso a gente está especificando aqui da Austrália mas todos os países que demandam esse processo quanto mais correto melhor e a gente entende sim que às vezes é chato né Bia ficar aquela coisa volta documento pega documento acrescenta isso acrescenta aquilo outro mas é o processo é o processo de intercâmbio que vale super a pena no final depois você nem lembra disso né exatamente uma realização de um sonho né de um sonho de um projeto de vida é um projeto de vida e é muito importante né de jeito não só por causa de arrumar papel o imposto de renda a gente arruma adora um pouquinho e reaplica ele e não desiste exatamente não desiste isso mesmo tem uma pergunta aqui ó Bia entra com o ETA no Canadá se a escola me aceitar e chama ainda então gente tem um tanto de gente perguntando isso olha só eu não vi nada oficial a respeito disso tá eu até procurei sabe por quê teve um cliente que ligou pra gente e falando isso e parece que ele falou que viu um comentário ou alguma coisa no site da Belta olha só e aí eu falei nossa eu vou lá dar uma olhada né tenho que buscar porque na realidade essas informações elas são delicadas e tem que vir de uma fonte muito oficial e só pra mim a fonte oficial é o consulado ou é a imigração do país outras fontes sem eu achar nessas fontes principais eu prefiro nem passar pra frente né senão a gente tá sapéu de me maravilha é então é o seguinte eu procurei não achei essa informação de forma clara que não pode tá não achei mas a gente sabe eu já até falei sobre isso com você que o ETA ele é pra uma ele ele surgiu como motivo de viagem turismo e negócios pra uma permanência mais curta né pra acessar o Canadá só via aeroportos ele tem algumas restrições né são algumas pessoas que são elegíveis né a pessoa já tem que ter um histórico de viagem internacional tem um visto americano ou já ter ido ao Canadá antes se ter tido visto enfim o ETA ele é uma situação um pouco mais delicada então a gente a princípio a gente nunca a gente eu já participei tá gente tô falando disso assim eu participei de um treinamento no consulado canadense mesmo quando o ETA ia entrar em vigor porque eles queriam falar sobre as regras e tudo mais e o próprio consulado ele deixou muito claro que ele não aconselhava o ETA em muitos casos e em caso de estudos não era aconselhável a não ser que fosse né um programa de estudos curto de uma duração muito curta um programa de férias uma coisa que não considera tipo assim um estudo acadêmico né vamos falar vai te trazer um diploma vai ser mais um curso um programa de high school um programa de recreativo mas né eu tô falando assim ah é de férias vou aproveitar vou fazer três semanas de inglês e uma semana vou passear por Vitória por exemplo entendeu só que lembrando que não ia nem passar pro lado dos Estados Unidos tinha que ficar lá isso porque pra voltar senão ia ter que pegar um voo mas eles disseram que é muito delicado isso menor então não deve-se fazer um ETA pra estudar tá então sobre o ETA eu só tenho que dizer aqui agora no momento que como nós brasileiros não podemos entrar no Canadá então o ETA ele não tá sendo aceito por isso porque a gente não pode entrar se você fosse como visitante a turismo ou negócios ok né é o ETA você vai usar se você tem o direito aí mas quem vai estudar o ideal é pedir o visto estudante mesmo até porque ele vai te dar muito mais liberdade de muito mais a questão de organização mesmo de controle migratório pra estudos sabe pra quem tá indo com o objetivo de estudos então isso que o pessoal tá falando no fundo lá na frente eu não vi nada oficial pode ser que tenha alguma sabe alguma coisa pode entendeu porque quem tá indo pra estudar é estudar não é visitar simplesmente e o ETA o objetivo maior dele era visitar entendeu é o de visitar e principalmente nessa situação a gente teve um caso também de um estudante que ele foi pro Canadá deve ter aproximadamente um mês mas o dele era o study permit que ele tinha o visto de estudante porque ele ia fazer um curso de longa duração né o college e aí ele foi por conta e risco assim sabe aqueles voos bem esporádicos assim que são residentes que voltam pro país ele conseguiu ir nesse voo e ele conseguiu entrar sabe mas ele falou que um monte de gente tava voltando por falta de documentação então é muito sério né essa questão de fronteiras de documentos tem que ter tudo certinho tem que ter tudo organizado tem que comprovar tudo que eles pedem agora mais do que nunca porque qualquer motivo pode ser que eles falem olha infelizmente você volta pro seu país depois você tenta de novo voltar pra cá com tudo correto né então é bem importante é delicado é delicado o study permit o study permit nada mais é do que um visto que te dá direito de permanecer mais de seis meses ou seja uma residência temporária porque quem fica num lugar por mais de seis meses ele vai residir né mesmo que seja temporariamente então a interpretação é diferente imagina que eu tô indo com o ETA e eu vou estudar quatro meses cinco meses mas com o ETA que é um mês pra visitar isso pode ser uma coisa que sim é arriscado no ponto de vista de quem tá lá no oficial de migração isso pode dar uma má pode causar uma má interpretação sim então a gente aconselha vai estudar no Canadá faz o visto de verdade né a não ser que você vai ficar lá duas semanas três semanas né isso fora isso aplica então a dica pra quem quer viajar em outubro ainda esse ano é Europa né que é o único país aí que tá começando a abrir as fronteiras lembrando que pode ir em outubro mas tem a quarentena também que precisa cumprir né então não é só ir chegar tem a quarentena que até então nesse momento né Bia precisa cumprir a quarentena daqui pra outubro pode ser que o cenário seja e eu acredito que será mais diferente do que o que a gente tá conversando neste momento mas pelo menos se organizar pra ir pra Europa pode ser uma decisão mais assertiva assim de que o intercâmbio se realize em outubro né pra quem quer ir esse ano ainda talvez seja a melhor escolha mesmo né bom depois então aliás né agora que a gente já falou aí dos principais o queridinho e o mais perguntado de todos Estados Unidos que é o que todo mundo gosta né gente que é o que todo mundo gosta não adianta a gente ama o mundo mas os Estados Unidos mais é os Estados Unidos é bem abrangente né tem um programa de curso de curta duração que dá pra ir com visto de turista sim não tem problema nenhum na entrada os programas de trabalho também que foram afetados aí com essa pandemia conta pra gente são delicados é então fala aí pra gente Bia como é que tá aí esse cenário então a gente até teve um decreto presente né que estudantes que estavam com aula online que estavam no território americano deveriam deixar mas aí algumas universidades entraram lá com ações e ganharam enfim né o decreto foi baixado e todo mundo conseguiu permanecer né nos Estados Unidos quem tava com visto de estudante mesmo quem tava tendo aula online mas existe um decreto do presidente foi foi dia 20 foi no finalzinho de junho se não me engano 26 de junho não lembro a data exata mas agora esses dias aí vistos L H acho que alguns Os se não me engano e J que são vistos relacionados a trabalho esses vistos realmente estão suspensos até dezembro de 2020 mas por quê né a gente tem que entender por quê né isso eu acho que assim é que todo mundo tá eu acredito nessa pandemia gerou muito desemprego muito desemprego nos Estados Unidos coisa que não existia então o que que tá acontecendo o Trump tá segurando a entrada de pessoas com o objetivo de trabalhar desenvolver alguma atividade remunerada pra quê pra dar primeiro prioridade aos estadunidenses né então a partir do momento que o país retomar né as coisas melhorarem aí com certeza ele vai reabrir pra todo mundo voltar até porque tem muito estrangeiro que trabalha né tem tem que vai por causa de emprego intercâmbio de trabalho é o J mesmo são programas do governo são suspensos né o Au Pé exatamente o programa de Au Pé inclusive a gente vai ter uma live semana que vem falando do programa é um programa super popular no experimento é um programa que eu amo de paixão é super bacana a oportunidade de ser uma Au Pé nos Estados Unidos ele foi suspenso também até dezembro então inclusive a Au Pé na América que é a organização ela tá brigando lá com o governo conversando tentando todas as exceções os casos pra ver como que fica isso e aí até pegando o gancho nisso abrindo um parênteses é importante saber que pra todos esses destinos todas as escolas que a gente tem parceria a organização Au Pé na América que é quem é responsável pelo visto J1 das meninas que embarcam os colleges existe um movimento e do setor de turismo também com certeza existe um movimento muito grande pras pessoas pras imigrações liberarem pra flexibilizar alguma coisa ali então eles estão sempre buscando essas informações junto aos consulados pra viabilizar a mesma viagem o quanto antes né então isso só queria fazer esse parênteses assim porque tem gente trabalhando por trás disso também pra que voltem a ser processados esses vistos e aí o visto J1 então ele tá suspenso até dezembro tem alguma chance disso vir antes de dezembro de ter algum novo decreto aí pra que a gente consiga aplicar esse visto antes como é que tá mas a gente tá vivendo uma loucura né um dia após o outro quem tem essa resposta é a resposta de um milhão de dólares né do mesmo jeito que teve o decreto com relação ao visto de estudante o F e o I e o M que são estudos vocacionais os profissionalizantes o que aconteceu em uma semana acho que sei lá foi numa quinta ou sexta teve e deu aquele boom todo mundo aquele banho de água fria aí em menos de uma semana já tinha tudo ido por água abaixo né o governo o governo dos Estados Unidos voltou atrás então assim a gente não sabe eu acredito que sim né tem muita coisa pra acontecer graças a Deus a gente tem percebido aí né um crescimento a gente tá andando agora né a passos curtos mas a gente tá andando então eu acredito que pode haver sim alguma né alguma pelo menos pra algum tipo de programa específico talvez o de Albert né porque o de Albert é um programa que não é um programa de trabalho enfim mas é uma troca né é uma parceria né Exatamente e tem muita família também aí que tem algumas famílias que tem que os pais né estão na linha de frente do cuidado com o Covid então eles precisam da AuPair lá né quem não sabe o que é AuPair gente assiste nossa live na próxima semana que vai ser super bacana também os vistos F1 de estudos como é que eles estão suspensos também então olha só a gente está aplicando está aplicando assim né hoje não tem entrevista nenhuma tá com o lado americano eles não estão fazendo entrevista tá hoje aquilo que a gente está falando a gente sempre está falando do momento do momento mas a gente está conseguindo fazer agendamentos a partir da segunda quinzena de setembro tá gente olha pra Brasília pra São Paulo São Paulo já está eu acho que 5 de outubro se eu não me enganar a agenda mas pro Rio mas está disponível antes só que só tem vaga agora a partir de outubro é só a partir de outubro ou seja está tudo cheio hoje já tem vaga só a partir de outubro mas por quê? porque esse mês de agosto não tem mais a agenda aberta né e o que tinha em setembro já deve ter sido 100% preenchida a gente agendou muita gente a gente está trabalhando e a gente está recebendo os vistos de renovação os que estão do programa de isenção de entrevista né que menores de 13 anos e 11 meses maiores de 80 e renovações a gente está conseguindo agendar pro mês que tem pra agora agosto a gente tem entregas de documentação a partir do dia 11 se eu não me engano de agosto então tá andando né agora os que precisam de entrevista pessoal realmente segunda quinzena de 70 eu acredito que é devido a isso mesmo né a questão presencial então e as fronteiras querendo ou não ainda estão fechadas né então mas as coisas estão andando a gente está fazendo é o assunto é sempre aquele que a gente falou gente tem que se adiantar porque a demanda reprimida vai vir imagina que hoje a gente está agendando pra primeira semana de outubro imagina em outubro a gente vai estar agendando pra quando? nossa entendeu? março então a pessoa tem a intenção exatamente de estudar em sei lá na época do carnaval em março aqui já passou da hora né de olhar o programa de procurar a questão do visto porque realmente é um momento e porque vai embolando né esse pessoal que tinha agendado aí cancelou aí agendou cancelou então precisa mesmo de programação eu não lembro não sei se você vai lembrar mas eu em 2007 2008 mais ou menos a gente teve uma crise também você lembra? sim e teve uma demanda muito grande de brasileiro indo pra fora logo depois da crise aham tirando o visto porque os Estados Unidos estavam em crise e o dólar estava super baixo pra gente gente vou contar uma coisa pra vocês naquela época a gente tinha um problema seríssimo com demanda pra agendar então a gente trabalhava sabe o que? a gente tinha uma equipe de monitoramento do sistema pra gente agendar em cima de desistências de outras pessoas porque o agendamento era pra 3, 4 meses pra frente o Bi eu lembro dessa época que eu ficava desesperada também nossa você me trouxe aí sabe o que que acontecia? tinha uma época que a gente falou gente a gente tem que cobrar uma taxa de urgência a gente tem que ter um plantão pra isso eu lembro dessa taxa de urgência gente viajei aqui do tempo agora mó foi mesmo eu tenho medo hoje foi ontem não lembro eu tava conversando aqui falei gente imagina vai acontecer isso de novo o trabalho que a gente vai ter o trabalho que eu digo assim ótimo adoro trabalhar mas eu tô falando assim o trabalho que vai ter e a ansiedade que isso causa nas pessoas né então tem que procurar o quanto antes não deixa pra né não vai protelando né vai protelando exatamente e isso é bom também porque às vezes as pessoas ficam com medo né fica amarrando uma coisa aqui outra ali eu falo assim gente não vamos trabalhar com si e si e si e si a gente tem que trabalhar com a informação que a gente tem hoje hoje o cenário é o visto americano está aberto para entrevistas a partir de outubro então vamos agenda né porque o máximo que vai e quando chegar se mudar se mudar aí vê o que que faz porque não dá para prever os cenários que estão acontecendo é muito cis a gente não consegue né então olha que Amanda importante e se necessário o consulado pedir para reagendar está nas nossas mãos é muito mais fácil a gente pega e reagenda para a próxima para a disponível ou seja ela não vai ficar né vou falar assim ao Deus dará sem saber quando sem outra data imediatamente ela já vai ter uma outra já vai ter uma outra não vai entrar naquela fila lá no final com a tal da tarde de urgência sem vaga nenhuma para poder participar da entrevista tudo escuro ainda então ela já tem um sinal ali ela já deu o primeiro passo ela está adiantada né eu acho que é bem isso sabe não ficar tipo ah eu vou esperar vou esperar como já está começando a andar as coisas a gente já consegue ter pelo menos alguma visão assim um pouco mais clara da situação dos consulados e dos vistos que estão voltando a trabalhar nossa gente para quem ficou três quatro meses aí parada de tudo né Bia sem processar nada a gente estava sem perspectiva né então para a gente é uma alegria enorme estar podendo fazer essa live aqui meu Deus eu estou tão feliz de verdade na hora que eu recebo uma notícia um e-mail de alguma coisa que está começando que está voltando eu ai está voltando se você me perguntar qual que é a dica que você deixa aí para todo mundo eu vou dar minha dica dê a sua dica valiosíssima agora que eu não vou anotar olha de verdade na minha cabeça eu acredito que em setembro vai estar tudo andando assim não perfeitamente porque não vai ser igual o novo normal vai ser diferente óbvio mas assim com relação as viagens né as programações a questão de férias tem muita gente que por causa esse ano letivo foi muito doido que as férias vão ser em outubro né então assim eu acredito sim que setembro já é um mês para a gente estar assim totalmente 100% preparado para fazer nossa eu não vejo a hora de fazer orientação de embarque de entregar documento de chegar documento isso é ai é muito bom gente é muito bom todo mundo acha que a gente trabalhando do LATCAC a gente viaja até falar chega né eu falo gente quem dera a gente viaja mas o que a gente manda viajar é muito mais satisfatório assim eu acho né então e uma coisa também gente toda crise tem a sua oportunidade né as flexibilidades que estão acontecendo no caso de qualquer tipo de alteração que precisa ter tanto de companhia aérea quanto de escolas tudo isso é bem conversado com todo mundo sabe é conversável assim é negociável todo mundo está flexibilizando as companhias aéreas também que ficaram paradas por tanto tempo tem tarifas muito bacanas também de se começar a pesquisar agora né então é é é muito bom assim quem tem que pesquisar é uma oportunidade preocupado né comprar agora ah tô com medo tô com receio às vezes é um momento que tem até um preço melhor o investimento uma forma melhor de investir né exatamente você tem alguns diferenciais por causa do momento é isso aí é muito bom a gente tá com promoção ai ó porque como é um momento realmente especial a gente teve a Mundial Vistas fez algumas promoções né pro programa de isenção de vias porque a gente tem uma taxa de serviço X a gente deu um super desconto pra quem aplicasse no mês de julho porque é bom pra gente é bom pra quem realmente vai ter renovar vai precisar renovar você mandar esse mês ao mês que vem esse mês você tem desconto nesse mês que vem não e assim como foi um cenário que aconteceu no mundo inteiro ninguém ficou ileso a isso afetou muito né foi a maior crise financeira eu acho que eu já vivia que eu nem conhecia a palavra pandemia antes disso tudo eu também então foi uma ajuda ajuda muito grande de todo mundo as escolas no exterior também com bastante promoções porque sabem que o câmbio tá né alto então eles fizeram ajustaram ao mercado brasileiro o que que pode pagar aqui também a gente tem formas de pagamento sensacionais é tudo é conversado mas o negócio é comecem a se planejar porque o mundo está abrindo não é Bia exato tem que comentar a gente não pode deixar pra depois não exatamente eu acho que o mais importante é começar a agir agora né e quem faz com cautela com tempo com programação gente dificilmente erra né porque tudo existe planejamento tudo principalmente um projeto de intercâmbio que envolve alguns processos aí né até a escolha do destino a documentação da escola que precisa chegar aplicação do visto com os documentos necessários pro visto então depois o prazo da aplicação também né que não é só organizar aqui é ou seja requer sim planejamento e tudo que é feito dessa forma com segurança com cuidado tendo profissionais qualificados ao seu lado não tem como dar errado né Bia exatamente e eu falo gente olha viajar é bom demais intercâmbio é um grande diferencial né é importante até eu vou falar aqui rapidinho mas olha só por favor por exemplo né a gente só contrata quem tem o inglês como segunda língua hoje na Mundial Vistos eu tenho um profissional que fala alemão fluentemente eu tenho dois profissionais além do inglês e do alemão então assim isso aqui em Belo Horizonte que eu tô falando de BH fora as outras bases mas assim é muito importante então assim essa questão do intercâmbio dessa vivência fora né a proficiência de outra língua da segunda faz toda a diferença né e pessoalmente isso aqui pra frente é mandatório né já tem um tempo que é eu vejo por nós mas eu tô falando assim qualquer empresa hoje que vai fazer uma contratação de um engenheiro de um seja quem for a pessoa fala tem inglês tem os dois tem inglês e português qual que é o diferencial talvez seja terceiro língua talvez seja as experiências internacionais exatamente esse é o ponto ter experiência internacional hoje em dia é mandatório mesmo o inglês assim não tá fazendo mais do que sua obrigação ou você fala ou você fala né então se a pessoa não tem experiência internacional numa vaga de trainee de multinacional nem precisa aplicar não vai né e pessoal também gente o tanto que a gente volta melhor de um intercâmbio como pessoa mesmo entendendo as diferenças culturais que existem respeitando o espaço do outro trazendo aquilo que é de bom pro nosso país pra poder contribuir aqui também e deixando que for de ruim pra lá também sabe então a gente é muito apaixonada amadurece assim coisa que aqui no Brasil você pode viver 200 anos que não traz o amadurecimento igual da mesma forma que você pode fazer seu intercâmbio agora daqui 40 anos você vai lembrar dele como se fosse hoje né então é pra vida isso né Bia aqui Amanda eu tô vendo uma pergunta aqui que eu achei muito importante sobre a Polícia Federal emissão de passaporte gente aqui essa pergunta muito boa porque até uma semana e meia mais ou menos até uma semana duas semanas atrás a Polícia Federal realmente só tava emitindo passaporte em caráter de urgência de necessidade extrema mas vou falar pra vocês a Polícia Federal daqui de BH então tá emitindo normalmente gente quem precisa de passaporte corre Bia melhor live dos últimos tempos foi essa só ia trazer notícia boa muito bem prometeu cumpriu vou trazer notícia boa é isso aí muito bem tem gente que fala assim tô esperando a Polícia Federal que ainda tem que tirar o passaporte aqui pode ir lá pode andar aí no site do PS se precisar de ajuda pode procurar Mundial Vista que a gente vai te ajudar tá a gente passa o passaporte pra você você aplica o visto pra gente a gente nem te cobra né exatamente aí ó gente aproveitem aproveitem porque não pode perder eu acho assim e essa parece que foi uma decisão da Delemig sabe daqui de Minas porque tem lugar que ainda não tá emitindo não pois é ainda estamos um passo a frente aí aqui em BH então a gente ainda tá um passo a frente nessa questão do passaporte então já elimina algum o processo porque a primeira coisa pra viajar tem que ter o passaporte né se o documento não vai é por isso que eu falei eu vou falar porque tem gente maravilha ótima pergunta não vi quem mandou mas muito boa pergunta aí então o passaporte já tá ok Europa também já tá ok os outros países aí tá ok assim né alguns com as suas devidas restrições mas pelo menos já não tá totalmente fechado Canadá, Austrália, Nova Zelândia tão voltando a processar mas ainda não consegue finalizar e acho que foi isso né no resumo aí de tudo o americano a gente tá agendando é o que eu falei apesar do momento ser de fronteiras fechadas né a gente a questão do visto da preparação pra viagem ela tá andando é isso que é importante exato se você se prepara agora você pode concluir o embarque sei lá logo que abrir as fronteiras se se reabrir em outubro você já tá preparada exatamente o importante é isso você não pode estar empurrando tudo e na hora que abriu a fronteira aí você vai começar começar a olhar o processo aí pronto aí você atrasa tudo enquanto você pode ganhar tempo agora aí você vai ganhar a mão é Bia muitíssimo obrigada eu adorei todas as notícias boas que a gente compartilhou aí acho que o momento é de olhar pra frente mesmo como a gente disse né vamos voltar a planejar se você tem o sonho de fazer o intercâmbio se tá aí na sua programação ficou parada aí lá em março quando essa loucura toda começou já pode procurar a gente que a gente tá aqui super à disposição pra poder atendê-los né Bia eu te agradeço Amanda muito obrigada tá pelo convite eu deixo aí também falando ó muito óbvio se a gente tem lives semanais toda semana o tempo inteiro a gente tá fazendo live levando informação pra vocês o que é muito legal e além disso tem o canal do YouTube também que fica tudo lá salvo então tem muita coisa bacana pra vocês se inscreverem verem e estarem aí né ligados no momento muito bom gente muito obrigada beijo no coração tchauzinho adorei esse começo de semana com boas notícias e vamos que vamos que esse mundão aí já já vai tá todo todo normal de novo com certeza e eu tô aqui pronta muito bom bora carimbar esses passaporte aí tchauzinho gente boa noite tchau tchau